Olá, e aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o DelaTorre, sejam bem-vindos ao canal. Mas antes de tudo, se inscreva e deixe seu like para estar fortalecendo o crescimento do canal e trazer mais conteúdos para vocês. E bora para o vídeo! Hoje vim trazer mais um videozão aí para vocês sobre o novo jogo de sobrevivência brasileiro chamado Rio aí galera. Trazer para vocês mais novidades aí do jogo aí, como o jogo está ficando sensacional. Os desenvolvedores aí estão fazendo uma série de aprimoramentos no game aí e adicionando mais vegetação, mais sujeira no mapa. Está aí uma aparência aí de pós-apocalíptico né galera? Mostrando também aí novas armas aí que vai estar aí no game também que foi adicionada aí. Mostrando também detalhes dela também, como o oitão aí, a sniper e supostamente quando aí o jogo aí for lançado aí galera. Aí ele também mostra também aí que vai estar melhorando aí o som das armas né, melhorando ela aí, tá mexendo. E também mostra também partes aí né, novas aí da floresta que ele está adicionando no jogo também aí galera. Olha aí para você ver aí a explicação dele. A gente vai alterar um pouco o som da arma, da AK. Aqui a gente fez uma, alguns caminhos aqui né, para o cara jogar e tudo mais aqui pelas florestas da AK, a gente vai mudar pô. E também o game passará aí, pô. Melhorizem animações aí galera, como ele diz aí. É, a gente tem que melhorar mais a... A... Nossa, donança aqui mano. A gente tem que melhorar mais a... As animações. Pessoal, aí podemos ver também aqui o desenvolvedor aí, ele informa aí mais ou menos aí, é, quando vai ser o lançamento, como que vai ser galera. Mano, eu não coloquei o dia exato, porque no começo de júri eu quero fazer os testes ainda com o pessoal da pré, tá ligado. E também, ele fala aí do local aí que ele está passando ali ó, de um engarrafamento ali, e explica aí por que, o que aconteceu para formar esse tanto de carros parados ali, desse engarrafamento aí, o que aconteceu, ele conta essa história aí para nós aí. Essa, essa, eu já expliquei isso aqui para a galera, explicando aqui para o pessoal que está chegando aqui agora. Essa, esse engarrafamento aqui é por conta da blitz que tem ali na frente. Deixa eu falar uma história, que esse engarrafamento ele teve, por quê? Porque teve uma blitz aqui na frente, no dia, né, do acontecimento. E aí, o pessoal aqui, tipo, aconteceu na hora que o zumbi se vazou, né. É que tá tendo uma, tinha uma blitz. Eu vou colocar umas barraquinhas aqui, tá ligado. Galera, ele também informa aí a possibilidade aí dos jogadores de júri, o Caveirão aí, galera. E fala aí como que vai ser, né, se vai estar podendo, se não vai estar, ele vai estar explicando aí. O Caveirão está dirigido, mas ele está bugado ainda, então a gente não vai, não vai liberar ele. Vai deixar ele só no cenário como, como, é, asset estático, sabe. Também, galera, vai ser mostrado aí também, aí, nova parte aí que ele tá adicionando aí, uma partezinha nova aí. Já é de uma outra cidade aí, ligada aí depois dessa blitz, né, que dá acesso aí a essa avenida, né, que tá essa blitz aí, onde tá esse engarrafamento. É, vai, ele vai mostrar ali, é, onde que ele tá ali sendo desenvolvido ali também, tá adicionando coisas, né, adicionando mato, vegetação ali, né, dando ali mais vida, né, naquela parte ali. Ele vai mostrar pra nós aí. Vai ter papo, papo, pôr punho e demais atachimentos nas armas? Vai, vai, vai sim. Vai ser sobrevivência, meu querido. Aí, essa, essa, essa cidade aqui, a gente tá trabalhando agora. Então, ela tá bem limpa ainda, sabe. Mas, aqui, o Luizinho tá trabalhando, eu tô trabalhando nessa, no terreno em volta. Tô falando aqui, as trilhas, né, chegando na cidade, nesses bagulhos, assim, sabe. E também, galera, o desenvolvedor aí tá expandindo o mapa aí, tá aumentando. E ele mostra o tamanho aí que o jogo se encontra e a área também que futuramente aí o jogo vai tá expandindo, né, aumentando mais ainda aí as áreas aí de gameplay, galera. E vai tá mostrando pra nós aí. Confere aí, galera. Qual que é o tamanho do mapa? É isso aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui ainda, ó. E o mapa principal aqui, que é o Vidigal, né. Digalzão. Ah, tá, tem, mano. É, galera, vocês viram como é que o jogo tá ficando, né. É, a cada dia aí tá ficando mais top aí, ficando mais bonita aí. É, aí o desenvolvedor aí caprichando no game aí, galera. É, e é só aguardar mesmo aí o lançamento aí pra nós ver aí. E onda também, né, que o jogo aí vai tá passando aí por muitas atualizações aí. A possibilidade, vocês viram aí, de aumentar o mapa ainda mais ainda. Que você viu que a área do mapa não é só aquela parte ali. Vai ter uma expansão maior ainda. Mas o jogo vai tá sensacional, galera. Bom, galera, então, esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí por ter assistido aí até o final. E fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.